Nesta era dos discursos de ódio e de manifestações de violência e intolerância de todos os gêneros, nunca se fizeram tão necessários os afagos e afetos para aumentar a baixa humanidade do planeta. Que os amores maiores prevaleçam. Józias e Lenita, vamos encontrar com o César Teixeira lá na Cantina do Bibi e compartilhar muitos afetos e canções. Vamos embora. César, coloca aquela canção para a gente compartilhar os nossos afagos e os nossos afetos. Bota aquela pedra com Zé Cabaleiro e Rita Benedito. A música de Jãozinho Ribeiro com o afeto das canções. A música de Jãozinho Ribeiro com o afeto das canções. A música de Jãozinho Ribeiro com o afeto das canções. A música de Jãozinho Ribeiro com o afeto das canções. E a música de Jãozinho Ribeiro com os fins, A música de Jãozinho Ribeiro com o afeto das canções. A música de Jãozinho Ribeiro com a música da M Sagittaria. Deixar que o mundo se dane, não O amor não nos abandone, não Toda aranha tem na teia ciência e caprichos Toda velha no seu mel, doutora de bicho Se no afeto das canções eu me embaraço Presa fácil das paixões eu viro em seus braços Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Essas pedras do caminho não me impedem o passo Todo corpo tem seu frumo, seu próprio compasso Se a história traça o rumo da humanidade Corresponsal, meu destino, não Corresponsal, meu destino é o mesmo que faço Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Deixar que o mundo se dane, não Que o amor não nos abandone, não Deixar que o mundo se dane, não Quto que o amor não nos abandone, não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto